em filmes para todos os gostos de hoje vou pontuar sobre joystick 1983 o mundo dos jogadores como título nacional muito superficial é o primeiro dia de trabalho de eugenie no arcade casa de máquina de jogos eletrônicos ou mais conhecido como fliperama lugar muito badalado da cidade onde todos os jovens adultos não viu uma única criança no filme vão conhecer e gastar as moedas de 25 centavos nas mais quentes novidades do divertimento videogameístico da era de ouro dos arcades o lugar é muito popular principalmente entre as gatinhas feitudinhas e os nerds babões e o gerente bonitão que tem o trauma e não pode jogar nas máquinas sendo desmaia está sendo perseguido por o pai de uma das frequentadoras do local esse pai careta acha que o ambiente é má influência para filhota e junto com dois sobrinhos estúpidos tentam fechar o salão de jogos entre peripécias de cunho sexual trots nada engraçados e sabotagem para acabar com o negócio de máquina como ficha eugine faz amigos e tenta quebrar o cabaço mulheres têm de montão fingindo que estão jogando enquanto balançam os traseiros e os seios e o que falta para o virjão é habilidade para marcar um ponto não tomar um game over logo de cara ponto alto os vidiotes a gang punk liderada pelo king vidiotes que o agente do caos da história o ator que dá um show no exagero nas caretas e nos diálogos nonsense é o john cryers esse cara é o lobisomem em duas pérolas sensacionais dos anos 1980 deu a louca nos monstros e a hora do espanto dois ponto baixo eita roteiro ruim só usa o mundo dos arcades para fazer uma comédia sem graça apesar de colocar alguns jogos em evidência como satan hollow super pacman e golf não tem um papel fundamental na trama simplora é o tipo de história reciclada dessa época que se encaixa em qualquer cenário sem depender dos elementos da ambientação eu vivi o final dos anos 1980 e até metade dos anos 1990 enfurnado nos fliperamas frequentei muitos lugares estranhos e um tanto de moral duvidosa mas nenhum chegou perto desse meio bordel que é onde se passa o filme joystick garotas demais iluminado demais nenhuma máquina desocupada de alguns jogadores se achando dono de certos games uma lanchonete dentro do estabelecimento eu nunca vi mas tenho que dizer que um personagem é bem acurado dorfus que é o gordo pedorreiro desleixado vive mastigando algo fazendo suas gordices e sempre é o melhor jogador do lugar desafiá-lo é o mesmo que levar uma surra e ser humilhado por alguém que as calças nunca se ajustam bem e o qual frio fica aparecendo e errado isso não porque não tem certo ou errado em matéria de filmes só que gostou ou não gostou opinião fica no equilíbrio até a próxima partida quero dizer até a próxima sessão